Eu sou a Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do Waltab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Mais um episódio aqui no Fora da Curva do Waltab e hoje a gente vai falar de economia criativa. E para responder alguns questionamentos como quais são os cenários da economia criativa em tempos de Covid-19 e quais são os próximos passos daqui para frente, eu trouxe a Ju Moraes, que é cantora, compositora e cofundadora do Espaço Cultural Colaboraê, que fica no Rio Vermelho, em Salvador. Então pode vir, Ju Moraes, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E antes de tudo, eu acho que você precisa se apresentar. Nossa, depois de uma apresentação tão bonita dessa sua, assim, toda empolgada, mas vamos lá. Eu sou Ju Moraes, baiana, sou heteropolitana, compositora, cantora e hoje empreendedora, realmente dentro do ramo da cultura e da música, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou baiana em primeiro lugar, Monique, porque eu acho que isso me define muito como pessoa. Eu sou muito apaixonada pela minha terra, sou muito apaixonada por Salvador, e comecei a ser cantora porque comecei a escrever as minhas canções e alguém precisava cantá-las. Então, por isso, depois cantora e hoje empreendedora, empresária, dentro do ramo, porque a minha vida veio de forma muito orgânica, né? Primeiras composições, depois como intérprete e hoje muito como empreendedora porque não me sentia representada por aqueles gestores que se apresentavam para mim. Há muitos instantes dentro da música baiana e dentro do cenário soteropolitano. Então, eu percebi que eu precisava adentrar nesse mundo para eu mesma tentar gerir a minha carreira, né? E foi aí que tudo começou. Isso é recente, né, Ju? Tem quanto tempo que você está nessa jornada de empreendedora cultural? É, nos últimos dois anos isso foi mais latente, mais forte na minha vida, por conta de algumas decisões que eu tomei, de sair de uma grande produtora em Salvador. Apesar da minha carreira, eu sempre geri junto com os meus gestores, né? Eu sempre fui consultada sobre absolutamente tudo, mas ao mesmo tempo foi sempre eu que levantava as questões, né? Sempre eu que trazia as novidades. E eu sempre percebia que dentro do cenário da música, nós tínhamos excelentes produtoras de eventos, mas poucos gestores realmente, né, voltados para a área da cultura que tivessem um pensamento na cidade, no músico, no artista e na carreira a longo prazo. Então, isso eu comecei a levar para dentro da produtora onde eu trabalhava como artista e eles começaram a me incentivar mesmo e até me pedir conselhos sobre outros artistas dentro da produtora. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha muita coisa ali para fazer, né? E que eu precisava estudar sobre aquilo. Fui mergulhando um pouco nesse universo, não só da economia criativa, não só da área de cultura, mas muito na área colaborativa mesmo. Isso veio muito por conta da minha companheira de Tice, né, que começou a me levar para alguns lugares e estar perto de pessoas que sempre falavam muito a respeito da colaboração do trabalho. Só que isso era muito visto na área de negócios, na área de publicidade, muito no teatro. O teatro é muito empreendedor, isso é muito interessante. Mas pouco na música, né? Pouco na música. E sempre me incomodou bastante a forma como a gente carrega a música parecendo que é somente um grande dom, um grande sonho, uma grande festa. E a música é muito mais do que isso. Para você viver de música hoje, da música independente no Brasil, você precisa empreender. E me tiram a dúvida. Cada pessoa, cada estudioso, enfim, tem uma interpretação do que é economia criativa e eu gostaria de ouvir a sua. O que é que você considera economia criativa? Então, para mim, a criação, né, o insumo da economia criativa é praticamente a produção intelectual. Quando você fala em produção intelectual, a gente tem um mundo aí, né, afora. Mas, assim, voltados para o âmbito da cultura, é literalmente o artista, o gamer, né, o musicista, o artista de teatro, o artista de rua, mas também o artesão, né? É a pessoa que usa da sua capacidade intelectual, artística, de até um dom que seja, ou de algo que ela buscou desenvolver durante um tempo, né, para se especializar, mas que depende do seu intelecto, que depende da sua criação, que depende da sua capacidade de transformação daquilo que se tem, né? Então, a economia criativa é muito ampla. Se a gente for pensar, ela é muito ampla, ela vai de muitas formas, mas eu acho que dentro da área de cultura, praticamente, essa produção intelectual que a gente tem tão efervescente, né? E que eu volto a dizer, Salvador é um cenário muito fértil para tudo isso. Mas vem cá, só um parêntese, assim, do que você está vendo, não só na Bahia, mas geral, assim, no Brasil, porque saiu uma pesquisa, inclusive, foi feita pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia, que mostra que 50,2% das organizações tiveram que demitir por conta da pandemia, é claro, enfim. 65,8% fizeram reduções contratuais. Enfim, esses são alguns dos impactos do Covid-19 na economia criativa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, e também, eu acho que, não só dos impactos, né, mas o que você está vendo de estratégias que a galera está fazendo para continuar sobrevivendo, né, em tempos de pandemia? É, então, a gente vinha crescendo muito com a economia criativa, né? De 2004 até 2013, mais ou menos, o PIB da economia criativa cruzou quase mais de 70%, sabe, de aumento. Então, a gente vinha numa crescente muito grande. E Salvador também vinha numa crescente muito grande. Você passou pelo carnaval por aqui, pelo verão aqui, nos últimos 10 anos, a crescente é assim, vertical. É muito, é muito forte isso. Então, a gente já vinha passando por isso. Só que, realmente, a pandemia, ninguém esperava por isso, né? Nem nos nossos piores sonhos, a gente imaginava estar passando porque a gente está passando por tanto tempo. Então, o que a gente vê hoje é, realmente, uma digitalização da economia criativa, né? Muitos daqueles criadores, muitos daqueles artistas, muitos daqueles artesões, muitos daqueles... Várias profissões que estavam acontecendo dentro da economia criativa e que estavam crescendo muito, eles tiveram o seu trabalho, basicamente, estagnado, parado. E tiveram que migrar muito rapidamente para o digital. Só que a gente sabe que o digital, ele é muito complicado, ele é muito complexo, né? A gente precisa usar muito a tecnologia porque a tecnologia existe, está aí ao nosso favor. E a pandemia veio, inclusive, para nos demonstrar isso. Porém, é muito difícil você pegar um artista que nunca, que só usava a rede social simplesmente como área de comunicação básica, né? Como rede social simples. E hoje dizer para ele que o seu ofício, o seu trabalho tem que ser feito através daquilo ali. Então, eu acho que no início da pandemia foi muito esse lugar de fazer uma aceleração dessas pessoas. Então, todo mundo correu para ir para o digital, né? Todo mundo correu para ter o seu canal, todo mundo correu para poder transformar o seu trabalho e levar o seu trabalho para o digital. E isso foi em todas as áreas. Em todas as áreas. Na música, eu acompanho produtores musicais, produtores, inclusive, de backstage que estão dando suporte e aulas de backstage através do YouTube, que é muito difícil, né? Porque o backstage é muito bom que você esteja ali presente para saber manipular tudo que precisa ser manipulado. mas as pessoas têm ido muito nessa área e têm despertado em muitas outras pessoas capacidades que elas nunca imaginavam também, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Hoje eu conheço um produtor musical aqui muito interessante que é Luciano Sustenido que é produtor musical de Cláudia Leite há muitos anos já e Luciano criou dois personagens no Instagram para simplesmente dar dicas aos músicos do que não fazer, sabe? De como se comportar mesmo. Só que ele leva isso, Monique, num lado muito lúdico, engraçado, sabe? De fazer... Ele faz uma crítica, mas ao mesmo tempo ele traz diversão. Traz uma questão lúdica muito interessante. Então ele criou dois personagens e eu queria deixar isso registrado aqui. Um é Cadastro de Manhã, né? Que é uma figura, Cadastro de Manhã. Ele dá dicas de como os percussionistas devem se comportar em estúdio, né? Que quando o produtor convida um percussionista para ele ensaiar... Uma série de comportamentos que a gente percebe, né? E que ele está trazendo utilidade pública. Por quê? Porque ele está mostrando para as pessoas como você não deve se comportar. Cadastro de Manhã é um exemplo de percussionista. Ele tem o alter ego que é binga, que é o percussionista que faz só besteira. Então ele vai ensinando para o músico, vai mostrando para o músico os caminhos que ele pode percorrer. Para que ele seja um profissional mais bem visto, só que de forma alegre, de forma engraçada, leve. Lu é um cara muito bacana. Então eu deixo essa dica aí para vocês, para vocês se conhecerem. E eu acho que durante a pandemia ele se jogou de cabeça nesse projeto. Eu tenho visto muito as coisas dele e a turma aqui adora. É uma coisa muito baiana, com muito sotaque, mas eu adoro. É o que eu mais curto. É isso, né? E se reinventar num lugar de trocar também, né? Porque isso não é só um personagem pelo personagem. Está dando dicas, inclusive, de como fazer acontecer. Fala um pouco do que é e como surgiu também a ideia do Colaboraê. Então, o Colaboraê veio... Inicialmente, a gente queria um espaço onde eu pudesse ter uma sala para me reunir com algumas pessoas e um estúdio onde a gente pudesse, pelo menos, ensaiar, né? A minha ideia era criar uma produtora guarda-chuva, na verdade. A gente fornecer algumas informações do que eu tinha aprendido, junto com a minha equipe, que hoje já é formada por Marcela, Vico, Tice, Soninha, uma turma que trabalha junto comigo, mas que já trabalhava comigo na minha carreira de forma espaçada e a gente resolveu começar a fazer trabalho juntos. E eu queria aproveitar essa turma tão inteligente para ajudar outros artistas também a encontrar um pouco de profissionalização no ramo. E aí, a gente procurando um espaço para montar um pequeno escritório, achamos um espaço no Rio Vermelho onde funcionava a antiga sede da Associação Brasileira de Enfermagem, mas que estava sem utilização, porque era uma sede muito grande, né? Um lugar de três andares, né? Terrio e primeiro e segundo andar. E era muito grande, eles estavam querendo vender e a gente entrou em negociação e conseguimos comprar o local e fazer uma reforma para transformar, hoje, a sede da Colaborae num espaço multiuso, onde a gente tem estúdio, gastronomia, que tem uma cozinha industrial, né? Eventos, um lugar para encontro, para conexão, né? Para a gente encontrar os artistas, para a gente conversar. E só que durante a reforma e a construção da Colaborae, eu passei a me interessar muito, né? Pelos projetos que têm essa mesma vertente e comecei a adentrar mais nesse mundo e conhecer mais coisas. E eu fui percebendo um monte de situações. E a primeira de todas que me incomodava muito era como era difícil ter uma equipe só feminina, né? Só de mulheres trabalhando, porque a gente tinha poucas profissionais, né? Na área de algumas coisas específicas na Bahia, vamos dizer. Hoje mesmo eu estou à procura de uma masterizadora, né? Que é um profissional de técnico de áudio que faz a masterização final de um produto final, de um disco. E eu queria que fosse uma mulher pela sensibilidade, porque eu trabalho é todo feminino, né? E a gente foi buscando isso. E depois de dois dias, eu encontrei uma pessoa em São Paulo. Ou seja, na Bahia, a gente não tem uma masterizadora, apesar de ter, se você procurar hoje, mais de dois mil masterizadores em Salvador. Várias pessoas, homens que masterizam som, enfim. E comecei a perceber que a gente tinha um problema não só com os artistas, com os agentes de cultura, mas também com as mulheres. A gente tem uma defasada muito grande no cenário da música. E uma coisa muito básica que você percebe é você abrir o line-up de uma festa, um evento, né? E abrir lá e você vê duas, três artistas de grandíssimo porte e trinta artistas homens, né? E só. E quando você vai para a área de backstage, é mais difícil ainda, né? É muito difícil. Você tem duas, três produtoras e trinta produtores trabalhando em evento. Eu falei, não, não é possível, né? A mulher é maioria no país, alguma coisa está acontecendo. E aí eu fui pesquisando, pesquisando e fui percebendo realmente que a gente tinha um desequilíbrio muito grande. Então, a ColaboraE, além de ser esse espaço que eu descrevi como um espaço multiuso para estúdio, para incentivar a cultura, para conectar os artistas, é um espaço feminino e feminista. Por quê? Porque a gente quer dar oportunidade real de profissionalização dessas mulheres. artistas, agentes de cultura, produtoras, musicistas, audiovisual, as mulheres realmente no mercado de trabalho, porque a gente sente que existe aí um desamparo muito grande, né? E a ColaboraE nasceu dessa ideia. Nosso primeiro evento, no dia 8 de dezembro de 2019, foi um evento feito 100% por mulheres, em todos os aspectos. Tem regimento bebê ainda. Ano passado. É muito novo. Exatamente. É pelo menos a inauguração, né? As ideias e o estudo sobre ele já vem acontecendo há alguns anos, há algum tempo, né? E a gente tem buscado mesmo fomentar esse lado, né? De proporcionar aos agentes de cultura condições de trabalho, de lugar de trabalho, né? De lugar de interação, de lugar de conhecimento, de lugar de busca de aprendizado a respeito da cultura, de uma forma que a gente ainda não tem aqui, né? E que a gente precisa muito, inclusive porque Salvador, é o polo criativo do Brasil, né? É daqui onde saem os grandes compositores, os grandes artistas, os grandes percussionistas. Não que no Brasil não tenha isso, mas nós somos um polo muito ativo disso, né? E a gente precisa profissionalizar esse polo. Não, Márcia, que eu estou aqui pensando enquanto você fala, porque, enfim, né? Salvador é a primeira capital do Brasil. Eu sou suspeita também, né, Ju? É, né? A gente fica aqui trocando essa base, mas eu também sou suspeita. Tem muitas informações aí, né, que eu acho que são importantes para a gente, inclusive, não só jogar da boca para fora, pelo amor que a gente tem a cidade, né? Vamos para os fatos, basicamente, tá? Vamos falar de música, né? Se você pensar de música no mundo, a gente pensa em algo que transformou a música no mundo, que é a guitarra. Gente, então, a guitarra, para falar a verdade, existem, inclusive, muitas evidências que comprovam isso. Foi o primeiro pau elétrico, né? Que foi feito por Dodô e Osmar, aqui na Bahia, que hoje gerou a guitarra baiana, né? Mas, basicamente, eles foram no Pelourinho, compraram um violão, quebraram o violão, colocaram um amplificador e fizeram a guitarra. Depois, a galera toda no mundo copiou isso, entendeu? Não só copiou, né? Mas existe uma evolução do violão que se transforma em uma guitarra, mas, assim, a gente tem que entender que o pau elétrico, antes de se falar em guitarra no Brasil, o pau elétrico já tinha sido inventado na Bahia, certo? Sim. Ponto. Bahia é meu país. Bahia é meu país. É, a gente começa dando só primeiro esse pequeno toque. Fora da curva, volta já. O UOVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOVTV e outros programas do UOV em uol.com.br barra podcast no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast. Você falou de PIB e eu vi um dado que 2,61% é representação do PIB criativo no Brasil, sabe? E que movimentou só no passado 171 bilhões, na verdade. E aí eu fico vendo um lugar desse de potência mesmo porque o Brasil já é criativo. A Bahia, enfim, é um país, sabe? O Nordeste, o Norte. Mas qual a importância, porque muita gente da economia criativa ficou de fora, da cultura ficou de fora, do auxílio emergencial. Eu quero te ouvir assim, qual a importância da lei federal Aldir Blanc que foi criada para amparar artistas, coletivos e empresas que atuam no setor da cultura. Então, é. E a lei também ela é até um pouco mais ampla, Monique. Ela vem também trazendo os espaços culturais também, que muitos estão sendo fechados. Só para a gente ter uma ideia de quatro, de quatro, de restaurante, que é uma coisa que funcionou durante a pandemia. De quatro restaurantes abertos que tínhamos abertos antes da pandemia, um fechou. A cada quatro, um está fechado e não vai abrir mais. Então, isso é muito grave. A nossa culinária faz parte, inclusive, da nossa, se a gente parar para pensar, não deixa de ser a culinária baiana que é a economia criativa. A gente tem aí um berço da nossa cultura. O Rio Vermelho, lá onde está a sede da Colaboraí, é um lugar que você tem do Acarajé, que é o nosso basicão maravilhoso, incrível, até altíssima culinária. Nós temos incríveis restaurantes. Então, todo mundo passando por uma situação muito complicada. Porém, o artista, o agente de cultura, o produtor, ele está numa situação muito mais difícil. A gente não pode achar que drive-in e live estão resolvendo a situação do músico no Brasil. Isso é você estar num país das maravilhas, não existe essa possibilidade. É a alícia. Não tem nenhuma alícia total, não tem nenhuma realidade. Isso é um paliativo quase que mínimo. A lei que está aí também é também paliativo porque vai durar três meses, basicamente. E é um auxílio, como todo mundo já sabe. É um auxílio. É uma forma da pessoa estar sobrevivendo, pagando seu aluguel, pagando sua conta de luz, pagando sua conta de água e só. E olhe lá, Monique, a gente sabe de outras realidades. E olhe lá. Mas, assim, é um paliativo importante. É um dos nossos possíveis remédios, pelo menos, contra os problemas que a gente pode causar psicologicamente a uma pessoa que depende da arte, depende da cultura e da economia criativa hoje no Brasil. Então, a gente encara como uma forma realmente de segurar a onda da galera, mas não é uma forma que vai conseguir sustentar ninguém, até porque os agentes de cultura vão ser os últimos a voltar. Nós não temos condição... Foram os primeiros a parar, inclusive. sermos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, porque não temos condição de encarar o que está acontecendo aí fora. É um vírus muito letal que está matando muitas pessoas e que a gente depende de uma vacina. Vamos voltar aos poucos, já estão sendo liberados no Brasil, os pequenos eventos de 100 pessoas, até 100 pessoas. Mas a gente tem que considerar que 100 pessoas a conta também não fecha para muitos, é um início. Mas graças a Deus a gente tem essa proporção, os pequenos vão voltar antes que os grandes, isso é um fato, até porque os grandes têm uma outra forma de tirar o sustento, as lives funcionam para os grandes artistas, para as grandes produtoras, mas a gente está falando aí, Monique, de economia criativa e 85% são microempresas, então a gente tem que entender que essas 85% é que dependem dos auxílios realmente, só que na Bahia, se eu não me engano, já são 6.400 empresas consideradas dentro do ramo da economia criativa, então essas empresas todas estão passando por uma situação muito difícil. Agora, a lei Aldir Blanc também está trazendo um investimento, a gente vai conseguir um investimento muito grande na Bahia e que a prefeitura está trazendo o DOCA1, que é um espaço exatamente para agregar essas microempresas, porque a gente sabe que o mais importante é fazer a conexão, não adianta, a gente não consegue fazer nada sozinho, colaborar aí é uma dessas ideias de que a gente precisa... Nem sozinho, nem com a única linguagem, não é só música, por isso só. Exatamente, exatamente, perfeito. Então, a prefeitura está investindo no DOCA1, que é uma novidade para reunir essas empresas lá no comércio, e é um ecossistema, o mesmo ecossistema que a gente está tentando desenvolver na Colaboreia, mas mais voltado para a cultura, o DOCA1 é mais amplo na questão da economia criativa, sabe? E são 300 milhões de investimentos até junho do ano que vem. Então, é uma esperança no fim do túnel para a economia criativa aqui em Salvador e que eu acredito que possa trazer um pouco de afago, sabe? Que possa trazer um pouco de uma calma para a gente tentar não desacelerar tanto algo que vinha sendo tão bom para Salvador, sabe? Como Salvador vinha crescendo e como o Brasil vinha crescendo na arte, na cultura e na economia criativa. Então, acho que é mais um paliativo mesmo, uma forma da gente segurar a onda por um tempo e ver o que a gente vai conseguir e rezar para essa vacina sair. Exatamente. Não vejo a hora também de, enfim, assim, do encontro presencial também, quando você fala de músicos que fazem lives patrocinados, a gente está falando de um ramo bem específico. Estou falando, pelo menos, aqui do sertanejo, das lives milionárias. Onde os milhões, exatamente. Exato, fica concentrado e quando a gente fala de música, por exemplo, a galera esquece do ecossistema da música, não é só o produtor ou a produtora ou o cantor e a cantora. Existe uma cadeia aí da música que a gente precisa E os mais afetados são eles. Os mais afetados são os profissionais de backstage, é muito importante isso. A gente acabou de fazer na ColaboraE uma collab, óbvio, com a Macaco Gordo que é uma produtora de audiovisual, inclusive, muito interessante como a Bahia tem crescido, viu, Monique, na área de audiovisual. Hoje, inclusive, a gente, além da Macaco tem a DND, produções que é muito forte, mas está surgindo a Salvador Filmes, ligada à Fundação Gregório de Matos aqui em Salvador, que é realmente para dar um salto na área de audiovisual. Eles vão prestar vários serviços nessa área, inclusive de formação profissional. e essa questão das lives, por exemplo, aqui na Bahia, a gente percebeu que pouquíssimos artistas tiveram condição de fazer, por exemplo, só em colaboração. A gente fez na ColaboraE com três artistas muito interessantes aqui de Salvador, Parque Sonoro, Cacá Magalhães e Faustão, mas a Macaco Gordo já fez com o Ilê, já fez com o Pablo do Arrocha, então a gente tem que entender que é um momento realmente da gente colaborar entre si. Se a gente não se reúne, não se une para que os profissionais da economia criativa e cultural da Bahia possam ter condições de trabalhar juntos, sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. E a gente tem tido realmente exemplos bem fortes de que essas colaborações vieram para ficar. E a pandemia só veio para mostrar para a gente que a gente precisava fazer isso para logo. Exato, acelerou os processos, e você fala que só Salvador pensando em capital e tudo mais, mais de 6 mil empreendimentos criativos, etc. Estou vendo aqui que saiu uma pesquisa em 2019 do mapeamento da indústria criativa no Brasil e só no Brasil temos 837 mil profissionais da economia criativa e muita gente. A gente movimenta essa grana, quando a gente está parado o Brasil também quebra e a gente sabe quem são os mais prejudicados e prejudicados, né, Ju? Olha só, a gente está chegando aqui já em 30, 40 minutos do programa. Infelizmente, terei que dar tchau, mas antes disso eu queria muito te ouvir porque já estamos chegando aí no sétimo mês de pandemia aqui no Brasil e o que é que você acha que veio para ficar de novos formados para a economia criativa e o que você acha que não vai mais persistir? Então, eu acredito que o principal da economia criativa é a colaboração, né, entre esse cenário, né, a gente percebe essa tendência no mundo inteiro de espaços colaborativos, isso é uma realidade porque a gente percebeu que não é possível se trabalhar sozinho. O meu maior exemplo disso é o investimento que hoje vai se fazer em Salvador para esse espaço colaborativo e acredito que muito vem da tecnologia mesmo, sabe? É a necessidade do profissional, do artista, do produtor, do empresário, ele entender de uma vez por todas que a gente precisa estar no digital, a gente precisa estar no digital para ontem, quem ainda não encarou isso vai ficar para trás. Óbvio que o cenário do offline, né, será que existe ainda o offline, né, Monique? Ele vai existir, o físico é muito importante, o contato entre os seres humanos mais do que nunca a gente percebe o quanto é importante, né, mas o digital é uma realidade e é o nosso futuro, a gente não pode fechar os olhos para isso, então a profissionalização digital é algo que realmente veio para ficar. E em contraponto a tudo isso, né, como você falou, acredito que o que a gente vai deixar para trás é acreditar que estamos numa bolha, né, que nada afeta o nosso tempo, nada afeta o nosso espaço, não existe lugar mais para o individualismo no mundo, né, é exatamente o contrário da colaboração, né, o egoísmo, olhar para o próprio centro é algo que não deve ficar, que eu acho que a gente não pode levar isso adiante, e dizer a você e a todos que Salvador é a capital criativa do Brasil e que os empresariados, os investidores precisam sair da bolha de uma vez por todas e enxergar essa cidade como sendo esse grande polo. e tem uma coisa para a gente finalizar aqui, vou deixar uma frase que é o Brasil começou em Salvador e vai recomeçar em Salvador também, minha gente, é isso. Axé, axé. Minha gente, essa foi Ju Moraes, Ju, muito obrigada, muito obrigada de verdade por ter participado aqui do Fora da Curva e esse foi mais um episódio do Fora da Curva do Altab e até o próximo, galera. Fora da Curva tem pauta e apresentação de Monique Evely, música de Johnny Hooker, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês e Olivia Fraga.